A porta destruída mostra que a escola foi arrombada durante a madrugada. O diretor do Colégio Estadual Nossa Senhora de Lourdes foi avisado logo pela manhã que teria dores de cabeça ao ir trabalhar. Quando cheguei eu me deparei com esse cenário aqui, né? Bem desagradável, teve uma funcionária nossa que quando chegou passou mal, né? Porque aquela sensação de impotência, né? Que invadiram o teu ambiente de trabalho, arrombaram as portas e você infelizmente não pode fazer nada em relação a isso. O prejuízo estimado foi grande. No mínimo R$ 1.500,00 para consertar todo esse arrombamento. Funcionárias precisaram limpar a sujeira deixada depois do arrombamento. É a segunda vez neste ano que a escola foi arrombada. Em junho os ladrões levaram o ventilador, mas desta vez a escola não teve a mesma sorte de flagrar o momento. As câmeras estavam desligadas. Obrigado. 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 Obrigado.